O seu signo ascendente faz de você uma pessoa ambiciosa, capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Muitos diriam até que você é cruel, malvado, mas o futuro lhe reserva muitas surpresas. Surpresas boas ou ruins? Isso os astros não revelam. Prepare seu espírito. Em fevereiro, Porto dos Milagres. A próxima novela das oito. Tchau.